Meditação do Babuíno Respire profundamente, firme a sua coluna reta, se você estiver sentado, ou organize a sua coluna para que ela fique em contato com o chão, se você estiver deitado. A cada respiração, você vai se limpando e se purificando. Visualize um ambiente africano ao redor de um manancial de água com várias espécies de animais. E vá respirando essa energia e soltando toda a tensão do seu dia e se revitalizando através dessa visualização, desse manancial fresco, aonde vários animais estão relaxando, se nutrindo, se hidratando e se divertindo. Inspire essa energia e solte todo o cansaço. E vá deixando se revitalizar, se harmonizar com esse ambiente cheio de vida. Então, um grande grupo de babuínos. Observe-os. Eles estão se comunicando com grande habilidade. Ouça-os. Os babuínos são muito inteligentes e possuem uma capacidade de comunicação diferenciada. Eles são muito criativos e a sua comunidade é liderada por um líder macho. Vá se aproximando desse grupo. É muito seguro. Você pode fazer essa aproximação com muita tranquilidade. E assim, você pode observar melhor a engenhosidade deles. A autoconfiança que eles possuem. O bom humor, a empatia, a força, a agilidade que existe entre eles. Localize o líder. E agora se aproxime dele. Bem, o líder irá fazer demonstrações de territorialismo. Não se preocupe. Você apenas precisa se firmar no seu coração e repetir para você mesmo e para ele também, que você está aqui para aprender. Para trocar. Muito bem. Então, o líder faz um gesto para que todo o grupo se afaste. E agora é só você e ele. O líder se aproxima de você como se estivesse o examinando. Permita que ele faça essa avaliação. Os babuínos possuem uma capacidade de acessar conhecimentos ocultos e superiores. É importante que ele faça essa análise profunda da sua energia. É importante, nesse momento, que você reflita sobre alguma situação difícil de enfrentar ou mesmo de resolver. Deixe isso vir naturalmente na sua cabeça. A primeira coisa que vier é o que você deve trabalhar hoje com o líder. Exponha essa situação para o chefe babuíno. Você pode desenhar na areia ou você pode falar. Bem, agora que o chefe babuíno já ouviu a sua história. Ele vai levar você para a resolução deste problema. De uma forma engenhosa e absolutamente positiva. Você não vai acreditar na capacidade que ele tem de resolver as coisas de uma forma criativa. Com firmeza e integridade. Com firmeza e integridade de seuзяpo. Agora, o chefe babuíno vai escrever na areia uma palavra. Essa é a palavra que vai te ajudar a resolver essa situação. Guarde bem essa palavra. Porque ela terá um significado chave no momento mais difícil quando você estiver atuando na sua vida a respeito desse assunto. Agora, olhe diretamente nos olhos do chefe babuíno. E comece a se sentir atraído para dentro dele. Vá para dentro do babuíno. Até você se sentir acoplado ao corpo dele e a começar a ver através dos seus olhos. Experimente um pouco agora. Se movimentar. Se comunicar. Ei, lembre-se. Você é o líder. Chame o seu grupo. E se relacione com ele. Ative a sua capacidade de liderança. E se experimentando várias situações com o seu grupo. A cada segundo que você passa, junto da energia do babuíno, você se torna ainda mais instintivo, intuitivo, inteligente. A sua capacidade de socializar e se adaptar aumenta gradativamente a cada instante. Você está autoconfiante. Você está autoconfiante. Os seus relacionamentos estão muito favorecidos. Você está com uma memória impressionante. Tente lembrar algo muito difícil da sua vida. Veja. Veja como você vai se lembrar de absolutamente tudo. Agora, afaste-se. Um pouco do grupo para você se conectar com o pôr do sol. Veja aquelas cores magníficas que começam a aparecer quando o sol está se pondo. E vá fortalecendo o seu espírito. Deixando a sua mente se nutrir com as mensagens do grande espírito que chegam através das nuvens e das cores do céu. Vá abrindo os seus poderes intuitivos e místicos. Vá abrindo os seus poderes. Vá abrindo os seus poderes. Vá abrindo os seus poderes. Agora, fortalecido com o seu espírito forte, o seu corpo forte. Agradeça-se. Ao espírito animal do babuíno, por toda essa generosidade e todos esses ensinamentos com você. Despeça-se e se desconecte dele. Você só não vai se desconectar se você fizer parte desse totem e tiver esse animal de poder como guia. Você vai continuar acoplado a ele mesmo quando esta meditação acabar. E visualizando o babuíno na sua frente, faça uma reverência. Vire de costas com o coração cheio de gratidão. E venha voltando, caminhando para a sua dimensão, para o seu estado de aqui e agora. Venha retornando para a sua consciência normal. E para isso, faça uma vigorosa respiração. Lentamente, mexa os dedos das mãos, dos pés. Espreguice o seu corpo. Sinta como você está cheio de energia, de vitalidade, de inspiração. Anote a palavra que foi sugerida pelo babuíno para você. Fique lendo ela alguns dias. Ela ainda abrirá muitas chaves de resolução para você. Muita paz. Se você deseja se aprofundar ainda mais com o espírito animal do babuíno, eu vou conduzir você numa jornada de iniciação. Para acessar esse conteúdo, venha para a descrição desse vídeo. Para nossa área de membros, o Clube dos Segredos. Estarei esperando você por lá. Talvez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, gostou da meditação do babuíno? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê muito em breve. Até a próxima!